Perdeu o que rolou de mais importante nos últimos dias? O JC te lembra agora. O PIB do Brasil cresceu 1% no primeiro trimestre do ano puxado por serviços. Já a indústria teve uma alta tímida de 0,1% em abril. O IGPM, o índice de reajuste dos aluguéis, desacelerou em maio e ficou em 0,52%. E o preço das passagens aéreas no Brasil chegou a dobrar em relação ao pré-pandemia. Mais de R$ 36 milhões e declarações de imposto de renda foram entregues. Quem não enviou ainda pode fazer, mas vai pagar multa. Gasolina menos de R$ 5,00 só no dia sem impostos. Porque na vida real o valor está quase R$ 7,00 e ainda está defasado. Na coluna Pensar a Cidade, a marca Cais Mauá tem dono e é o antigo concessionário da área. E os vereadores aprovaram a criação da Loteria Municipal na capital. Dia dos Namorados está chegando e o comércio gaúcho espera faturar mais de R$ 350 milhões com a data. Temperatura abaixo de 0 em maio, o inverno nem começou. E a vacina da gripe vai ser aplicada em toda a população em Porto Alegre. Caderno Especial do Meio Ambiente, cobertura da Feira de Hanover e da Missão Gaúcha na Holanda. Está tudo no site do Jota C. Passa aqui e confere. Até a próxima!